Senhoras e senhores, para enfrentarmos as desigualdades e o racismo ainda remanescentes em nossa sociedade, o governo federal não tem medido esforços para ampliar o arcabouço jurídico sobre o tema. Em maio de 2021, por ato do presidente Bolsonaro, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância, a qual foi incorporada ao ordenamento jurídico com status hierárquico equivalente ao de emenda constitucional. Destaco também as leis que garantem a reserva de vagas para negros e indígenas em instituições de ensino superior, bem como para negros em concursos públicos na Administração Pública Federal. Criamos cursos de capacitação de agentes de segurança pública, de agentes penitenciários e de membros do Ministério Público para prevenção ao racismo. Na mesma linha, passaremos a oferecer ainda em 2022, curso de capacitação de professores do ensino fundamental com vistas a inserir de forma qualificada o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. Capacitamos em empreendedorismo mulheres negras em situação de alta vulnerabilidade econômica. Fomentamos a agricultura familiar em comunidades quilombolas e oferecemos cursos de empreendedorismo e cooperativismo para povos tradicionais, especialmente para os jovens, para potencializar atividades já historicamente realizadas por eles. Criamos ainda o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e o Sistema de Monitoramento de Políticas Étnicos Raciais com o objetivo de aperfeiçoar as políticas públicas direcionadas à população negra e aos povos e comunidades tradicionais. A pasta que represento também é responsável por formular políticas voltadas às pessoas com deficiência. Nossa prioridade é a efetiva implementação da Lei Brasileira de Inclusão. Para tanto, regulamentamos a reserva de espaços livres e assentos para pessoa com deficiência em teatros, cinemas, auditórios, estádios. A reserva de veículos acessíveis a pessoas com deficiência nas frotas de transporte público e de locadoras de veículos, a observância de preceitos de acessibilidade em projetos e edificações e o pleno acesso à pessoa com deficiência a serviços de telecomunicações e ainda a aquisição de órteses e próteses para trabalhadores com deficiência. Criamos ainda o Cadastro Inclusão da Pessoa com Deficiência e o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência. Ratificamos o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas e com baixa visão. Zeramos os impostos para aquisição de veículos novos por pessoas com deficiência. Trabalhamos na construção de um Plano Nacional de Tecnologia Assistiva para facilitar e organizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos por órgãos governamentais. Passo, neste momento, a palavra, com muito prazer, ao Conselheiro André Simas, que falará em nome do Ministério da Educação. Muito obrigado.